Vamos ver então os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil, aqui no Telão. Até agora foram distribuídas 267 milhões, 623 mil, 564 doses de vacinas. As doses aplicadas somam 216 milhões, 611 mil, 648. O número de pessoas que tomaram a primeira dose é de 139 milhões, 876 mil e 67 pessoas. E os brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina é de 76 milhões, 735 mil, 581.